Poxa, ninguém me entende. Pior quando resolvem tentar e me enchem de perguntas. Tá tudo bem? Nem espero responder e já partem para as próximas. Opa, preta, por quê? Tá desse celular, menina? Tá falando com quem? E essa música? Não tá muito alta, não? Tá um dia lindo lá fora. Cara, dá vontade de mandar. Eu respiro. Conto até dez. Mas sabe aquela vontade que bate em você de falar assim? Não, não está tudo bem. Eu gosto de preta. E música boa pra mim é alta. Dane-se que tá um dia lindo lá fora. Então, essa é a vontade que eu tenho. Mas eu fico quieta, sabe? Porque senão, sei que vai sobrar tudo pra mim e vão começar a fazer de novo. Mas não adianta. Eles continuam. Nossa, como está uma moça. Como cresceu. Que linda. Tá na hora de arrumar um namoradinho, hein? Parece que eles nunca foram adolescentes. Eu juro que eu tenho que não pensar em um dia. Mas é difícil. Cara, eu já tô cansada de dormir. Acho que vou morar sozinha. É, sozinha. Aqui no forão mesmo, de casa. Ah, e domingo? Domingo é aquela deliciosa macarronada da mãe. Mas o pior, tem um monte de pirragas espalhadas pela casa, bagunçando, quebrando tudo. E quando eles entram no meu quarto, então, quebram tudo. E eu não posso dizer nada, como sempre. Mas é melhor mesmo. Porque se eu abrisse a boca, com certeza mandaria eles brincar com a sua. Não se esqueça, eu soube o que ele fez. Ah, ontem eu li de cara com meu pai voltando pro trabalho. Ele estava mancando. Perguntei o porquê ele estava daquele jeito. Se levei o maior fora. E eu não entendi nada. Essa gente foi lidada toda.